Bom dia, eu ia contar um caso que aconteceu comigo na história que ocorreu na escola para mostrar o que é o espaço escolar. Às vezes a gente fica pensando que o espaço escolar é um espaço restrito, a sala de aula onde o professor vai ensinar só nesse espaço, mas acho que a gente pode ensinar em qualquer espaço ou lidar com sistemas ou com qualquer coisa relacionada a aprendizado. Eu não falo só de conteúdo, aprendizados diversos. Acho que quando a gente se abre para uma questão, para um debate, a gente está aprendendo alguma coisa com alguém. Pois é, aí eu tinha acabado de chegar na escola, e aí tinha um grupo de meninas, acho que três ou quatro. E aí poucas pessoas na escola, uma escola pequena, enfim. Estavam aguardando a van chegar para levá-las para casa. E aí cumprimentando todo mundo, cumprimentando esses alunos. E lá pela instante a gente começou a brincar, a conversar, enfim, um clima assim bem tranquilo. E aí eu observei que entre essas quatro meninas, tinha uma menina. Depois eu fiquei sabendo que ela tinha 12 anos. Ela estava de saia, saia jeans. E cabelos longos, então eu logo saquei que era uma pessoa que era evangélica, enfim. E daquelas que realmente pensam dessa forma. Que a mulher realmente tem que se vestir de uma forma diferente dos homens. E de uma forma, enfim, da forma que ela se vestia, imagino que todos saibam o que eu estou falando. E aí eu quis fazer uma provocação, uma brincadeira, uma coisa assim, pelo lado descontraído. E aí eu perguntei para essa menina, um dia que está escrito na Bíblia que mulher só deve usar saia. Eu só fiz essa pergunta e para ver se a menina me respondeu alguma coisa. Ela ficou quieta, não vi nenhuma reação ali na hora, não sei o que na cabeça dela passou. E aí eu perguntei para as outras meninas que também eram evangélicas, mas só que se vestiam de um modo bem diferente dessa menina. E eu perguntei para ela, vocês são ser evangélicas? E elas falaram, sim, ser evangélica, sim, todos sabem que é evangélica, por que você não usa saia? Então, aí por aí ficou, enfim. Eu imaginei que isso, que é uma questão que talvez essa menina já passou, e talvez as suas próprias colegas já, em algum momento, já não tiveram a chance e a oportunidade de perguntar isso para essa menina, para essa aluna, por que ela tem que usar saia. É o silêncio dessa menina, não consigo interpretar, por que, não sei se é timidez ou falta de um argumento ali na hora, talvez ela pudesse explicitar alguma informação bíblica, não sei, que pudesse, e eu até depois, pela questão da repercussão que esse caso deu, eu perguntei por uma senhora que é Jeová, para me ajudar nessa questão, da obrigação ou não de você usar uma saia enquanto cristão. E aí eu estava lá dando a minha aula, nesse mesmo dia, o tempo passou, acho que era a segunda ou terceira aula, aí bate na porta uma funcionária me dizendo que tinha uma mãe querendo conversar comigo. Eu falei, beleza, vamos lá. Já imaginava, a primeira coisa que me veio à mente foi isso, o que é algo que poderia ser relacionado a esse caso. Só aí a mãe, a primeira pergunta que ela me faz, eu senti que a mãe estava meio alterada, ela me perguntou qual era a minha idade, mãe. Aí eu falei, ué, por que você quer saber a minha idade, né? Aí eu não lembro os detalhes da conversa nisso, já tem um tempo, mas ela falou assim, é porque você está tirando a fé da minha filha, alguma coisa assim, né? Não sei se exatamente foi isso, mas foi mais ou menos nesse sentido. Minha filha só tem 12 anos, né? E você, eu falei, ah, eu tentei, né? E olha, não, foi isso, brincadeira, a gente estava aqui, a gente contraiu, a sua filha não falou nada, né? Nem o discurso de uma reação, né? E aí só que o papo foi esquentando, né? E eu também, né? Fiquei, sou uma pessoa meio de sanguíquente às vezes, né? E aí eu, realmente, a escola é pequena, né? Ou seja, eu tive que sair da sala de aula para atender essa mãe, né? Enfim, aqui, enfim, enfim, aí eu fui falando mais alto e a mãe, enfim, Por fim, a mãe colocou, acho que a tia da garota, né? A tia da luna lá para falar comigo, né? Por fim, perguntando, perguntou também a minha idade, não sei o quê, não, não, não. E eu sempre falo, né? O que isso tem a ver, né? Enfim, aí, aí eu, por fim, né? Lá pela estante tão quente que eu estava, eu falei, Olha, se você vier aqui nessa escola para conversar comigo, Fique à vontade para fazer o que você quiser, Porque eu não vou conversar com você, eu tenho diálogo com você, entendeu? Eu não vou perder meu tempo em conversar com você, Se eu estou fazendo uma tempestade, né? Num copo d'água, né? Para mim, isso foi uma questão simples, né? Enfim, mas... Porra, esse bafafá todo aí. E aí a coisa, né? Aí lá pela estante, no mesmo dia, né? Porque eu falei de uma forma tão alta, né? Que deu pra... Bom, é... Acho que todo colégio deve ter tido, escutou, né? Essa conversa e tal. Aí lá, mas... Depois que eu terminei de sair da sala, Onde eu estava conversando, né? Conversando, entre aspas, né? Porque ali, realmente, o diálogo não era possível, né? Quer da minha parte, quer culpa de mim, da mãe, né? Não sei quem é o grande culpado por isso. E... Aí veio um aluno, né? Com o celular na mão, E me procurando, né? Falando, olha, essa pessoa aí, né? Essa filha, essa aluna aí, tal, 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 tal... Ela, enfim, falou aquelas coisas, né? Que adolescente, eu entendo que é super natural isso, né? Natural que uma adolescente se interessa por um menino. Nesse menino, embora seja um pouco mais velho que ela, né? Há seis anos, queria, né? Enfim, ficar com ele, etc. Né? Até aí, eu acho que é super natural, né? Mas aqui, mas que mostra, né? Um pouco, né? O que que é a educação que os pais, às vezes, dão, né? Que pretendem dar. E aquilo que os seus próprios filhos fazem, né? Sem querer julgar a conduta dessa aluna que eu acho, realmente... Não, não tem nenhum problema, sabe? Não, não tem nenhum problema, sabe? Flertar com o outro aluno, né? Não, não tem nenhum problema, 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 né? A questão não era nem a saia, né? A questão ali, dessa mãe, né? É o medo, né? O medo não é usar saia ou não, talvez, né? Mas o medo que, às vezes, está... Que isso representa, né? O que que está por baixo da saia, né? Às vezes, várias questões, né? É ligada à sexualidade, né? Que, muitas vezes, os pais não sabem o que está rolando, né? Ou seja, usar uma saia é só um detalhe, né? O importante não é a roupa, né? Acho que a roupa não faz muita diferença, se eu penso, né? É uma questão para se debater, né? Mas, assim, o que que representa essa saia? E, tendo em vista o que essa saia, o uso sempre da saia representa, né? E a coerência entre só usar a saia, né? Já visto que ela tem um recado para dar para a sociedade, né? E o comportamento, né? Efetivo, né? Que condizente ou não com essa representação Desse comportamento, né? De usar sempre a mesma saia, usar sempre saia, né? Aí mostra um pouco, né? O que que é a escola, né? Às vezes, a gente quer debater, né? A gente acaba arrumando briga, né? Arrumando uma discussão acalorada e, infelizmente, né? A gente não pode achar que a gente nunca vai ter esses atritos, né? Enfim, mas a polêmica é realmente inevitável e eu acho que se houvesse, né? Eu penso, né? Se houvesse, realmente, acho que o professor deve aproveitar todos os momentos que ocorrem dentro de uma escola, como esse, e abrir para um debate, né? Eu aqui não estou falando nomes, estou me referindo ao fato e estou me remetendo a uma ideia pedagógica para a gente debater coisas e outros assuntos dentro da escola, né? Que era o assunto sobre a sexualidade, enfim, sobre o conflito entre as religiões ou o modo de ser diferente, de ser cristão, de agir, de pensar. Eu acho que poderia ser objeto ali, né? De discussão, nem mais coordenação pedagógica nesse momento. Acho que falha, né? Não se tem realmente um debate. E nem sempre, né? Por mais que a gente tenha vontade de querer fazer um debate, nem sempre as partes envolvidas vão querer participar disso, né? Porque não é simples. Não basta você querer dialogar, né? As pessoas têm que estar expostas a dialogar e nem sempre o professor vai conseguir debater um tema e aquilo ser aceito de boa por todos, né? Vai gerar, às vezes, polêmica, vai gerar... E o professor tem que ter essa coragem de debater, tem que ter essa coragem de assumir diante da polêmica, de se posicionar, né? Sempre tomando os cuidados devidos, né? Aliás, principalmente, né? Mas, fica aí, né? Acho que a escola pública, ela mudou nos últimos tempos, né? Por exemplo, eu, mudando um pouco o assunto, né? Mas, é isso, né? Eu, pra entrar na escola, no ensino médio, eu tive que... Eu tive que fazer uma prova, né? Um treino de mil, né? Na época era assim, né? Porque o ensino médio era... Você tinha dois colégios aqui no Afibor. Então, houve uma expansão, né? O público de ensino médio, né? Tinha nem esse segundo grau. Era muito restrito, né? Então, houve essa expansão, né? Qualquer bairro que você vá, vai ter lá uma escola, né? Pública, pra atender a esse nível, né? De formação, né? Ensino médio. O grande desafio da escola pública, né? É que já... Um dos passos foi esse, né? Um aumento quantitativo. Agora, a questão é o aumento qualitativo, que é o nosso desafio. Não dá pra você comparar uma escola particular com uma escola pública. Na escola pública, se um aluno se comporta mal, né? Só um exemplo. E a escola, às vezes, não consegue resolver esse aluno, né? Chamado de problema. Simplesmente, retira ele da escola e isso não vai parar em outra escola. Na escola privada, ele sai realmente da rede, né? Daquela rede, daquela escola, né? O aluno, ele sai de uma escola, mas ele continua na rede, né? Então, ele vai ser, digamos, um problema pra outra escola, né? Então, a gente tá enxugando gelo, né? E tem alunos de diferentes concepções, formações, origem social, né? Então, há uma diversidade de questões que a gente precisa trabalhar enquanto professor, enquanto direção, enquanto político, enquanto, enfim, todo mundo aí que tá, né? Envolvido aí com essa realidade, né? Então, é isso, né? Eu acho que são muitos os desafios, né? São muitas as questões, né? Pra gente trabalhar, né? A gente imagina, quer e deseja que a escola seja um espaço democrático, mas a escola é, sim, um espaço de conflitos, né? Porque a cada aula que você dá, né? Principalmente professores de um ano, né? Isso mexe muito com a psique dos alunos. Mesmo que o aluno, às vezes, demonstra, né? Uma certa apatia em relação ao que você falou, não é uma diferença. Às vezes, você acha que o aluno não reagiu naquela aula, mas, no fundo, no fundo, ele tem alguma reação. Mas, às vezes, pode ser... O que tá acontecendo, né? Muitas vezes, é os pais virem à escola e reclamar das aulas que foram dadas, às vezes, polêmicas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é? Às vezes, a gente se sente meio perseguido, não é? Eu acho que esse desafio de tentar melhorar a escola, de abrir-se para o debate, para a discussão, para um espaço mais democrático, não é? Mas, o desafio é o que, às vezes, isso, na prática, representa, né? Então, fica aí, né? O nosso debate sobre educação, escola pública, os nossos desafios de cada dia, e as questões, né? Que, realmente, muitos professores, né? Estão passando hoje, né? Essa relação do professor com a religião dos alunos, né? Porque não tem como, né? Ser neutro, né? Não tem como você... Como é que o professor deve se posicionar, né? Em relação a várias questões, né? E como é que o professor vai avaliar o aluno, né? Frente a essas discussões que se colocam, né? Enfim. Então, esse caso aí, realmente, é só um pequeno exemplo, né? O que, às vezes, a gente... Lita, né? Na escola. Um abraço aí a todos. Espero que esse vídeo sirva de alguma reflexão.